Salve combatentes, bora aqui ó, aquele bloqueio que vocês já sabem fazer, já ensinei pra vocês, certo? Bloqueio de rua, cotovelo bem alto, tá? Quando vier o soco, cotovelo bem alto, beleza? Braço esquerdo primeiro ó, bloqueou, cotovelo, bloqueou, cotovelo, bloqueou, up, bloqueou, direto, bloqueou, cruzado, bloqueou, hook, soco embaixo, body shot. Outro lado, mesma pegada ó, bloqueou, cotovelo, bloqueou, cotovelo, bloqueou, up, bloqueou, cruzado, bloqueou, hook, body shot. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like pra gente aí pra fazer esse vídeo chegar pra mais lente, beleza? Bora pra missão aí, treine, 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 rua não é brincadeira, não esqueçam do bloqueio, alto, na hora que o golpe vier ó, a mão vai pegar direto no seu cotovelo, beleza? Dos dois lados, cotovelo frontal, bloqueou, sempre um passo pequeno à frente, pra chegar à distância, ó. Cotovelo lateral, diagonal, pra quê? Pra te dar proteção, tá? Não bate ele embaixo, senão não se põe muito o seu rosto. Não se esqueça desse movimento de quadril, pra dar força em todos os golpes. Tamo junto, caveira!